A Secretaria de Saúde e o setor de endemias da Prefeitura de Piuí realizaram o dia D de combate à dengue. As ações ocorreram nesse último sábado. Segundo o coordenador de endemias da Prefeitura, Luiz Henrique, três caminhões carregados com lixos diversos foram retirados de áreas de maior risco e também de residências, representando um passo importante na redução dos potenciais criadouros do mosquito. O coordenador de endemias, Luiz Henrique Mota, disse ainda que os mutirões de limpeza vão continuar em toda a cidade. Ele reforça a necessidade de um comprometimento constante da população para manter os quintais limpos, eliminando possíveis criadouros do mosquito Aedes aegypti e participando ativamente das campanhas de prevenção, pois somente com a união de todos é possível alcançar sucesso na erradicação da dengue e de outras doenças transmitidas pelos vetores.